Ora de Nossa Senhora do Desterro, agora é momento de proclamarmos o Santo Evangelho e também de fazermos a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro para desterrar mal, malfeitos, invejas, pragas e maldições de ontem, de hoje e sempre da sua vida. Você pode colocar um copo com água, chaves, roupas, documentos, fotos para serem abençoados. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenus. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu. Caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto. Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia, Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou, Qual é o teu nome? O homem respondeu, Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O Espírito impuro suplicou então, Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu, e os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns dois mil porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato, explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse, vai para casa, para junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decapulê tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. E continuamos nós aqui com essa missão de Jesus, andando por todos os lugares, fazendo aí os seus milagres de cura, de libertação, de conversão. Então, Jesus deixa para todos um ensinamento, deixa ali também esses milagres que fazem com que todos ficam tão admirados que chegam a ficar com medo. A ficar com medo de Jesus. Vocês viram aqui que no evangelho eles pedem até para que Jesus saia dali, da região. Porque, na verdade, eles também não têm aquele conhecimento certo que Jesus é o Filho de Deus e que está ali para fazer todo esse trabalho. Ficam, às vezes, confusos com a situação. E, muitas vezes, nós também. Quantas vezes a gente, por não entender, por não estar mesmo assim dentro da realidade do que Jesus faz, a gente acaba se confundindo com alguma situação. Ficamos perguntando, mas pode isso? Será que é isso? Deus, será, não está vendo? Quantos questionamentos a gente faz, né? Quantos? Quando a gente vê uma situação que a gente acaba não entendendo. Mas é isso. Jesus é um novo. Jesus é o novo, novo testamento. Jesus é aquele que vem para mudar toda a situação, para mudar todas as leis, para levar ao povo todo esse ensinamento. E nós precisamos hoje também experimentar, gente, viver, viver o que é verdadeiramente Jesus na nossa vida. Jesus é esse que pode curar, libertar, nos converter, fazer nova todas as coisas. Mas o que acontece? Nós não temos essa profundidade, às vezes, nessa vida com Jesus. Por falta de buscar, assim, ler a palavra de Deus, ou escutar a palavra de Deus e compreender. Mesmo Jesus dando aí parábolas, colocando, assim, muitas comparações, para que a gente entenda bem o que é que Ele está falando. Mas veja, neste Evangelho, tem uma resposta muito linda para nós. Muito linda. Jesus vem dizer hoje para a gente que Ele está no meio de nós e que Ele continua curando, libertando e transformando. Mas então, o que está precisando? Tanta coisa errada, tanta coisa que não é do agrado de Deus, tantas situações acontecendo. Mas então, meu Deus, o que está acontecendo? Nós precisamos verdadeiramente viver para o Senhor. Aí está o erro da humanidade. Enquanto nós vivermos apegado às coisas do mundo, deixando ser levado pelas coisas do mundo, não acreditando verdadeiramente nesse poder de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida, nós vamos carregando esses fardos, carregando esses pesos, arrastando mesmo essa cruz tão pesada por falta de entendimento. Porque você hoje, vamos falar diretamente, você hoje que está no vício, no vício da droga, do álcool, ou sei lá, tantos são os vícios, né? Jogo, internet, tantos apegos, também vícios de materialismo, consumismo, não se contenta com nada, tem um guarda-roupa fechado em roupa e não está bom, está faltando roupa. Tem ali uma sapataria dentro de casa, mas não está bom, está faltando. Olha, tudo isso, são muitas coisas que nos levam a ser escravo. Como esse homem, possuído por esse demônio, por essa legião de demônio, vivia atormentado, vivia ali, fugindo de todo mundo, gritando, andando pelas montanhas, se machucando até. E hoje, talvez, nós temos outros tipos de vícios, outros tipos de demônios que nos tormentam também. E nós precisamos nos libertar. E nós vamos nos libertar como? Voltando realmente a viver como Jesus ensinou. Viver desapegado das coisas. Se você hoje tem um vício, um vício aí da droga, da bebida, qual seja, Coloca hoje para Jesus e tira os olhos disso daí. Você que tem alguém em casa, que vive isso, e que você quer tanto a libertação dessa pessoa, não fica olhando este mal que está na pessoa. Cada vez você olha e olha para Jesus. Deixa Jesus, traz Jesus nessa situação. Porque nós ficamos muito olhando o mal, olhando a doença, olhando aquilo que nos aflige. A gente fica ali atormentado só naquilo. Amanhece e anoitece com essa tentação, só olhando para isso em nós. Nós precisamos tirar os olhos do mal e olhar para quem pode curar e libertar. Jesus também dá para nós essa graça de sermos libertador, de sermos pessoas que podem expulsar demônio, também curar e libertar pela nossa fé. Então mude hoje, deixa de viver olhando para o mal. Olhe para aquele que pode curar e libertar você e busque nele. Amém? Oração do perfume de Maria. Oremos. Ó Deus Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, abençoai em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, este Filho, esta Filha, para que tenha sempre a vossa proteção contra todo tipo de doenças, feridas íntimas, forças e ataques ocultos do mal, e desterrai já, ó Pai, deste Filho, desta Filha, esse sentimento de perda, esse sentimento de culpa, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de ódio, esse sentimento de abandono, esse sentimento de medo, esse sentimento de morte. Agora você pode colocar a sua mão sobre o seu coração E vamos pedir a cura do seu, do meu e do nosso coração Curai agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Este coração dolorido, endurecido Porque até agora não consegue perdoar uma traição Porque até agora não consegue perdoar uma justiça Porque até agora não consegue perdoar um passado Porque até agora não consegue perdoar um abuso Porque até agora não consegue perdoar uma mentira Porque até agora não consegue perdoar uma violência Porque até agora não consegue perdoar uma pessoa Porque até agora não consegue perdoar nem a si mesmo Ou porque até agora, ó Pai Este coração dolorido ou endurecido não se sente amado nem valorizado que o perfume de Maria Santíssima vossa serve em nosso intercessor ó Pai, esteja nesta água nesses objetos se espalhe por essa casa toda, por essa empresa por esse local, destendo mal destendo invejas destendo mal feito destendo pragas e maldições nós vos pedimos ó Deus Pai, por Cristo vosso Filho, nosso Senhor Amém Louvado seja o nome do Senhor Jesus para que sempre seja louvado